Então, em verdade, o Fondo Financiero não porta um rol, porque agora é parte de responsabilidade de mamãe e tata, também está a coisa que o nosso mestre é acentuado. Então, de quão eu acho que é importante para tratar, mas essa cifra não mostra que não está vira menos. Durante o ano, nós estamos com 138, no máximo é 859, e nós vamos baixar para o motivo do budget na 587. Nós estamos com 12 escolas e nós estamos com 52 escolas. Nós estamos com a escola básica, nós estamos oferecendo serviços na escola preparatória, escola básica, e escola avançada de maneira IPB. Então, está uma tendência que o nosso mestre vai atender se nós não quer, aqui dois, três anos, nós estamos pegando uma quantidade de mil, mil e cinco, e praticamente todas as escolas aqui na Aruba. Mas é algo que eu acho que é, eu acho que é um aumento de chance que nós estamos com muito tempo, para que é verdade, que é um sucesso na escola. Eu acho que é um problema, é um problema de quando nós estamos chegando a escola, para que nós estamos com um colabazão nos seguir. acessibilidade no tá assim uso de gente often é imaindo no que lanta-tremba pang família no que lanta-tremba percura pa se eu vai um conastoma um pampida pang e um tenastoma school no Hilario é porto indiferente motivo na amino saki que motivo non tá pero me lo tem gusto pasas é unico maneira quando nos lupor vai traha a candidata aqui vira menos e comitavisa que não tem um fundação um imã para nos mocha na e comitavisa um dado momento nanta-ta-nam budget abuta 25 mil florim paluna panam por a percura pa e cantidade de mochina aqui por rai e não desayuno na na escolha fonde nancu si é problema aqui por queda atendi e solucionar por bordo incade em outro projeito na escolar mita-quereta no sul lugar fundação ba un imã para nos mocha nancuta e cominda da war trecina escorna ma isso anda percura pa durante de pausa e mocha nanta-haia um sándwich e algo de bebê aceita fol um outro sistema de traja que ora botin de un tienda que botin paña que botin produtos nancu hine nampor vai vai a cumpra esta final na presta reducir e aí